Olá, meu nome é Paulo Silveira Alves, nome artístico Paulo Alves. Eu trabalho profissionalmente com cultura no segmento das artes cênicas teatro há 30 anos e resido em Curitiba, Paraná. A minha primeira memória teatral vem de criança, com 5 anos de idade. No jardim de infância, eu fiz um pequeno número musical, o pintor de Jundiaí. As imagens de minha irmã mais velha, fazendo borrões de tintas coloridas em minha calça e da minha pequena colega de cena igualmente com 5 anos e vestindo roupas e colares de sua mãe para parecer uma dona de casa mais velha, nunca mais saíram de minha mente. Na escola mais tarde, também participei de encenações das datas comemorativas. Em 1980, eu ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Católica do Paraná. Eu tinha 17 anos na época e no primeiro mês de aulas, eu li um anúncio na parede do corredor convidando os alunos para ingressarem no grupo de teatro universitário. Foi o que eu fiz. Ensaios aos sábados à tarde. No primeiro encontro, conhecemos o diretor Lineu Portela, com um grupo em torno de 15 participantes. No segundo encontro, escolhemos o nome do grupo, Tá Na Hora. A estreia foi com o alto da compadecida de Ariano Suassuna. No ano seguinte, realizamos o infantil Andar Sem Parar de Transformar, apresentado dentro da universidade e também em creches municipais. O grupo perdura até hoje, completando 42 anos de atividades e com o mesmo nome. Durante os cinco anos da Faculdade de Direito, eu participei ativamente do movimento de teatro amador em Curitiba. Nos anos 80, o teatro amador era muito forte, com vários grupos atuando na cena curitibana. Eu estive ligado ao Tá Na Hora até 1981. Depois, eu entrei no grupo Eco de teatro amador. Esse grupo havia iniciado na Universidade Católica antes do Tá Na Hora, mas encontraram na época fortes resistências dentro de alguns setores da universidade. Então, resolveram continuar de forma independente. Com eles, eu fiz Nelson Rodrigues, criações coletivas e autores censurados pela ditadura militar. Com o grupo Eco, comecei a dirigir e a roteirizar. O teatro amador sempre foi um grande manancial para a formação de artistas cênicos. Nesse sentido, eu posso dizer que minhas referências e minhas inspirações passam pela prática fomentadora do teatro amador, que me ensinou a pôr em prática as ideias e como viabilizá-las em termos de produção e também em termos de recursos. Outra inspiração foi o grupo Proteu, que desenvolvia dentro da Universidade de Londrina um intenso e provocador trabalho de pesquisa, e que também viajava por todo o território paranaense. Essa vivência do período amador foi fundamental para me dar esteio no período profissional posterior, porque quando iniciei profissionalmente, ainda não existiam as leis de incentivo à cultura. Nesse período, comecei a ler dramaturgos clássicos, dramaturgos contemporâneos, e são leituras que ainda permanecem, já que a educação e o conhecimento nunca terminam. Quando concluí a faculdade, tirei meu DRT e mudei para São Paulo. Para mim, muito jovem e ainda morando com a família, foi um momento importante de amadurecimento. Em São Paulo, eu participei da Companhia Pode Guaraná, da Cooperativa Paulista de Teatro, voltado para o público infanto-juvenil, e que tinha um diretor e produtor com muitos contatos em escolas da capital paulistana e também de todo o Brasil. Eu sempre estive muito motivado pela ideia de viajar com teatro e assim acessar diferentes públicos de diferentes estratos sociais, e que nem sempre tinham condições de acessar o produto cultural. Foi um grande aprendizado também. Um dos trabalhos de grande destaque nesse momento, nessa época, em 1988, foi a montagem de O Planeta Lilás de Ziraldo. Um ano em cartaz e também um ano viajando para outros locais, inclusive aqui em Curitiba. E com quatro indicações ao Prêmio Apetespe. E continuei sempre fazendo cursos profissionalizantes, como por exemplo, A Arte do Clão, com Cristiane Paoli Quito. O Teatro Pós-Moderno, com Emílio de Biasi. Técnicas vocais, com professores do curso Macunaíma. Também fui aluno ouvinte do mestrado em Artes Cênicas, na USP, com a professora e dramaturga Renata Palutini. Técnicas de Dramaturgia, com Luiz Alberto de Abreu. E interpretação, com Beto Silveira. Em 1989, com um grupo de quatro atores, dirigi e escrevi a performance Hábitos e Humores, que foi concebida para bares e similares. Na época, isso tinha um grande apelo junto ao público. E viajamos por quatro estados do Nordeste Brasileiro, com a cenografia e todos os adereços e figurinos acoplados em cima do carro que nos transportava. E novamente, sem apoios oficiais. E comecei a ministrar as minhas primeiras oficinas teatrais nesses locais. Voltei para Curitiba em 1992 e, em parceria com Ana Zétola, produzimos Sexo dos Anjos, de Flávio de Souza. Na época, um autor muito encenado. Foi o primeiro espetáculo adulto a se apresentar no Teatro Antônio Carlos Craide, no Centro Cultural do Portão, recém-inaugurado. Esse espetáculo cumpriu três temporadas em Curitiba e viajou por dez cidades do interior do Paraná e também esteve em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Mantivemos, assim, esse interesse primordial em divulgar as produções e torná-las acessíveis ao público mais distante. Foi apresentado entre 1992 e 1998 e, repetindo a parceria com a atriz e produtora Ana Zétola, durante 1996 produzimos o texto escrito sob encomenda, chamado Para Sempre de Bosco Brasil, no então Teatro da Fábrica. Nessa época, fizemos parcerias com outros produtores de Curitiba para que ocupassem esse mesmo espaço nos horários diurnos, para o público infantil, e no horário da meia-noite. Em 1994, fui dirigido por Marcelo Marquioro na montagem de A Flauta Mágica, numa adaptação realizada para um ônibus totalmente cenografado e que permitia, mais uma vez, o deslocamento por diferentes cidades do Paraná. Esse foi um projeto da Secretaria Estadual de Cultura. Nessa época, anos 90, eu comecei a desenvolver com maior ênfase projetos culturais no segmento das oficinas teatrais, atividade que desenvolvo até hoje com oficinas administradas, por exemplo, no sistema FIEP, com atividades em Curitiba e inúmeras cidades do interior do Paraná. O que sempre me motivou nessa atividade das oficinas teatrais, mais que oferecer conhecimentos históricos e teóricos, que são efetivamente muito importantes, foi sempre a ideia de troca intersubjetiva que uma oficina teatral propicia. É preciso oferecer subsídios para o participante, mas é também necessário sensibilizar esse participante, dar voz e apurar o seu senso crítico de quem participa. No ano de 98, eu trabalhei com o diretor e dramaturgo Edson Bueno, atuando sob sua direção em Histórias Urbanas de Arrepiar. Em 1999, produzi o solo cômico Quem Matou Maria Helena, de Cláudio Simões, dentro do Festival de Teatro de Curitiba. O monólogo recebeu ótimas críticas, e além de duas temporadas cumpridas em Curitiba, apresentei também, através da Secretaria Estadual de Cultura na época, em dez cidades do interior paranaense. Em 2000, trabalhei com a diretora e dramaturga Cleide Piazek, em Exo Cidadão, adaptação do Conto de Gogol, que recebeu quatro indicações ao prêmio Governador do Estado, troféu Graalha Azul. Entre 2001 e 2005, participei da sutil Companhia de Teatro de Felipe Irche, onde atuei em grandes produções que, apesar de estarem situadas em São Paulo, a origem da Companhia era em Curitiba, onde igualmente apresentamos esses trabalhos. Trabalhei com Márcia Abreu e a Companhia Brasileira de Teatro, nos projetos Companhia Brasileira Lele Minsk, em 2009, e projeto Copi, em 2007, pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Naquele momento, ainda atendendo aos proponentes pessoa física, diferentemente de como é hoje, onde somente CNPJs podem participar, eu dirigi, escrevi e produzi, em 2007, Macbeth Kaine, uma transposição, uma adaptação da tragédia shakesperiana para o cenário de uma clínica psiquiátrica. Nesse período, entre 2005 e 2015, produzi solos em língua inglesa voltados para as escolas de idiomas. Com uma mochila, onde cabiam os adereços e os figurinos da peça, apresentei em Curitiba, interior do Paraná e em mais de 10 estados do Brasil, sem apoios oficiais. As escolas compravam as apresentações e ofereciam gratuitamente para os alunos. Entre 2010 e 2015, sempre visando o fomento ao acesso do bem cultural e, novamente, sem apoios oficiais iniciais, produzi, escrevi e atuei em Cineton, solo sobre o pintor polonês Bruno Leszowski, que morou em Curitiba e em outras cidades e estados do Brasil, professando sua arte e ensinando pintura e postura diante da arte, para muitos brasileiros. Leszowski, ainda na Polônia, fez uma aposta. Viajaria o mundo falando somente polonês, morando em uma estrutura desmontável, que ele carregava por onde passava, e vivendo somente de sua arte. Se conseguisse, ganharia dinheiro de alguns empresários poloneses para construir em cada continente uma sede da Casa Internacional do Artista, seu grande projeto, um espaço comunitário onde os artistas viveriam da exibição de seus trabalhos. Quando Leszowski, porém, chegou ao Brasil, ficou arrebatado pela luz tropical e daqui nunca mais saiu. Foi reconhecido como grande aquarelista e como professor de pintura. Após a estreia, a Secretaria Municipal de Educação comprou 20 sessões para serem exibidas dentro do Museu Guido Viaro para os alunos da rede municipal. Existem diversas obras do pintor no Museu Oscar Niemeyer, aqui na capital. Posteriormente, ainda dentro do mesmo museu e através da Lei de Incentivo Municipal à Cultura, realizamos 25 apresentações para o público periférico de Curitiba, onde o transporte foi oferecido gratuitamente. E além da apresentação de cinetom, o público assistia a uma visita monitorada pelas obras do museu. Entre 2003 e 2014, como ator, pude experienciar as vertentes do teatro pós-moderno nas montagens de Raikai, de Roberto Alvim, e também em Os Pássaros, com direção de Dom Correia. Com o Prêmio Funarte de Montagens, no ano 2014, produzi, em parceria com a produtora e atriz Rosana Staves, o espetáculo Artista de Fuga, com quatro indicações ao troféu Gralha Azul. Em 2015 e 2020, pela Lei de Incentivo Municipal, produzi, escrevi e dirigi A Volta, com duas indicações ao troféu Gralha Azul. Melhor texto e melhor atriz para Sílvia Monteiro. No ano de 2018 e 2019, dirigi o Grupo de Teatro dos Colaboradores do Sistema FIEP, com a montagem de Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Buscando mais especialização para as minhas atividades, em 2018, fui aprovado no mestrado em Letras da Universidade Federal do Paraná, em Literatura e Outras Linguagens, com a dissertação sobre as adaptações do quadrinista Will Eisner para os palcos brasileiros, concluída em abril de 2020. Três montagens adaptadas foram abordadas. A pioneira versão de Edson Bueno, New York por Will Eisner em 1990, Avenida Dropsy por Felipe Irche em 2005, onde também participei como ator, e Pessoas Invisíveis de Paulo de Moraes em 2006. Nesse ano, infelizmente, veio a pandemia, e os trabalhadores da cultura foram obrigados a parar. Como sabemos, isso foi um grande prejuízo, artisticamente e financeiramente. Como o presencial foi afastado, tentei o formato das oficinas teatrais online. Muitas tentativas, nesse sentido, foram frustrantes, já que o participante não dispunha mais do encontro físico, que é um elemento primordial na arte teatral. Mas tentando criar um diferencial, eu atrelei às oficinas o exercício da dramaturgia teatral, já que para escrever, mesmo que o participante não tivesse experiências, ele não precisava necessariamente estar presente, fisicamente. O Clube Curitibano, nesse momento, me convidou para desenvolver essa atividade ainda no formato online, onde continua, nesse momento, a desenvolver essas práticas. Porém, o presencial foi posteriormente incorporado com a amostra cênica desses trabalhos para poucos espectadores em função do momento pandêmico. Enquanto trabalhador da cultura, eu penso que talvez não possamos esperar pelo término efetivo da pandemia, e sim buscar, com todos os cuidados sanitários necessários, eventos que comportem menos pessoas e que possam ser viabilizados. Por exemplo, o uso do mecenato pela Lei de Incentivo Municipal ou Cultura, e também o profício, ou mesmo a Lei Federal, talvez possa ser repensado nesse sentido. O proponente pode apresentar atividades múltiplas a partir de determinadas concepções e que não se concentrem em uma única temporada, em um único local. E o formato das oficinas teatrais podem continuar mesclando o online com o formato presencial. Assim, poderíamos atingir, num primeiro momento, um número maior de participantes de outras cidades do Paraná. Não é? Onde esses participantes poderiam realizar o conteúdo da escrita teatral no formato online, e se houver disponibilidade e interesse, continuariam no formato presencial, trabalhando a interpretação, sem prejuízo da etapa anterior. É isso. Muito obrigado. Obrigada.